Terminou hoje em Primavera do Leste, em Mato Grosso, mais uma edição da Farm Show MT. Nos últimos quatro dias, cerca de 350 expositores ofereceram informação, capacitação e conhecimento a mais de 65 mil visitantes. Veja na reportagem da Amaruza Trevisan. Basta uma volta pela feira que neste ano tem como tema tecnologia de ponta a ponta para a gente encontrar muitos estandes oferecendo palestras, fóruns, vitrines tecnológicas e debates. Muita informação. Todos os expositores trouxeram alguma inovação, trouxeram mais conhecimento mesmo ao público. Tivemos também na questão de transferência de conhecimento, pensando um projeto com crianças onde essas crianças tiveram acesso à informação correta do que o agro faz, como que produz esse alimento, o que ele traz para a família, do dia a dia da família. Então assim, tivemos várias palestras também de educação financeira, sistemas de sucessão e por aí vai. Muito conhecimento mesmo aplicado. Um dos estudos divulgados na feira foi o manejo da adubação com enxofre em solos. O enxofre é um nutriente bastante importante porque dificilmente a gente consegue fazer um estoque desse nutriente no solo. Então anualmente a gente precisa repor ele para as culturas. E aí a gente tem trabalhos já com sete anos de duração, trabalhando com doses desse nutriente, também fontes. E aí o que a gente observou ao longo desses sete anos é que a fonte é indiferente. O importante é a gente adicionar esse nutriente no solo. A gente observou aí, bem acompanhando ao longo desses sete anos, a gente tem obtido perdas de até oito sacos por hectare ano pela não aplicação desse nutriente. E ele é um nutriente bastante importante porque a nível de campo ele é difícil de ser visualizado o sintoma de deficiência desse nutriente. O Senar Mato Grosso trouxe para a feira um simulador de tecnologia de aplicação que mostra na prática como usar de forma assertiva o defensivo na lavoura e também como realizar a limpeza para evitar a contaminação do pulverizador. Uma vez que a gente faz essas escolhas da ponta correta, a gente consegue minimizar o processo de deriva e fitotoxidez das lavouras que estão em volta daquela lavoura a qual você está aplicando. Então é muito importante o produtor participar junto conosco aqui para ele entender e para ele levar para dentro da sua propriedade rural a melhor tecnologia, as melhores informações visto que as máquinas, os pulverizadores modernos hoje, eles vêm embarcados com toda essa tecnologia. No estande da Sementes J. Basso, um estúdio montado para colocar em prática um projeto em parceria com o Canal Rural, o Pode Plantar, uma série de videocasts que discute temas relevantes para o setor como tecnologias, monitoramentos de pragas, manejos de solo e sustentabilidade para o agronegócio. Nós vamos trazer vários temas que são muito pertinentes aos produtores inclusive com a participação dos próprios produtores, produtores de referência referência em sustentabilidade, referência em tecnologia, referência em produtividade que são pessoas que vivenciam isso, sentem na pele bastante além de algumas pessoas de referência que são pesquisadores ou pessoas de renome que nós temos como nossos parceiros que vão trazer um conteúdo bastante interessante através do nosso podcast que vai ser bem legal.